Ah, as perguntas malucas do Cosmos! Você deveria comer uma maçã ou uma cebola? O que é melhor, uma lata de lixo ou um lança-chamas? Finalmente, o mistério de milênios! Qual a diferença entre panquecas e crepes? Todas essas perguntas e muito mais, respondidas com sinceridade! Maçã versus cebola! Dizem que comer uma maçã por dia mantém você longe de precisar ir ao médico. E vou te dizer mais, devorar uma cebola diariamente irá manter todos bem longe. Deve ser o sonho dos introvertidos! Comer maçã não exige nenhum esforço, pois ela é saborosa. Já a cebola não é apenas saudável, mas também põe à prova sua força de vontade. Morda uma maçã em público e ninguém notará. Morda uma cebola e as pessoas vão começar a se afastar. Porque você é incrível, é claro! Não esconda essas lágrimas, elas são nobres! Cachorro versus pedra de estimação! Um cachorro precisa de comida. Uma pedra de estimação? Não! Um amigo de quatro patas necessita de água. Uma pedra de estimação? Não! Um cão precisa caminhar pelo menos três vezes ao dia. Uma pedra de estimação? Não! Basicamente, você pode simplesmente colocar uma pedra de estimação em uma prateleira e esquecê-la. Um cachorro não vai deixar que você o esqueça. Um olhar nos olhos de um cão e seu coração derrete. Por outro lado, você pode colar aqueles olhos engraçados na sua pedra de estimação e se divertir toda vez que olhar para ela. Dinheiro versus conchas! As conchas do mar são uma moeda tão boa quanto qualquer outra. Quanto mais você coletar, mais difícil será encontrar. Inflação! O dinheiro é todo igual. Cédulas e moedas! Tente encontrar duas conchas idênticas e você estará perdido para sempre. Colares e pulseiras feitas de dinheiro parecem algo estúpido. Se forem de conchas do mar, se tornam acessórios bonitos e elegantes. O dinheiro não dá em árvores, nem as conchas, mas você pode facilmente encontrá-las na praia. Carros de luxo versus caminhão dos anos 70 Quando algo estraga em um carro de luxo, os reparos custam uma quantia considerável. Em um caminhão antigo, é só substituir por algo encontrado no galpão. E você pode seguir andando por mais alguns dias. Você não precisa se preocupar em reciclar seu caminhão velho. Basta deixá-lo no quintal e ele se desintegrará por si só. Mas você não conseguirá colocar toda a sua enorme família, mais um ou dois sacos de batatas, em um automóvel de luxo. Não tem espaço. Se há muito tempo seus filhos têm pedido uma casa na árvore, você pode desmontar o caminhão e construí-la já. Sabão versus areia! O sabão pode secar a pele ou causar alergias. Já ouviu falar sobre problemas de pele depois de usar areia? Então, após lavar a louça e as mãos, você pode se divertir e enterrar a si mesmo ou seus amigos na areia. Se houver um animal selvagem se aproximando enquanto você estiver limpando, é possível cegá-lo jogando areia nos olhos dele e sair com segurança. Esfregão versus gato Primeiro, se você tem um gato muito preguiçoso, não precisa de um esfregão. Basta passá-lo pelo chão da casa. Ele irá se limpar mais tarde. Se seu bichano for ativo, ele fará todo o trabalho para você. Apenas certifique-se de mantê-lo interessado com um sinalizador de laser ou algo assim. Se o seu animal adora tomar banho, ele pode também ajudá-lo a fazer a limpeza com água. Lembre-se, quanto mais longos os pelos, mais fácil para acumular poeira e sujeira. Use isso a seu favor. Lata de lixo versus lança-chamas Com o lança-chamas, você não precisa sair de casa para descartar o lixo. Apenas incinério. Ninguém nunca irá falar desaforos na sua casa depois de ver um lança-chamas. Lata de lixo? Ah! Se seus vizinhos estiverem dando uma festa com churrasco, uma lata de lixo não irá garantir o seu convite. Com o lança-chamas, você será o coração da festa. Se alguém decidir invadir sua casa, escolher uma lata de lixo para se defender não é a melhor ideia. Porém, uma olhada no lança-chamas em suas mãos e você terá outra reputação. Ou isso é notoriedade? E-mail versus pombo-correio Os e-mails são rápidos como um flash, mas não tem alma. Receber uma carta presa na pata de uma ave tem muito mais emoção. Com os e-mails, você sabe que sempre pode encaminhar junto à sua mensagem anterior e pode ficar mais desatento. Ao enviar um pombo-correio, toma muito cuidado para escrever tudo o que deseja dizer. Com um pombo-correio, você não precisa depender da conexão de internet. As únicas razões pelas quais sua carta pode não chegar são as aves de rapina, o clima e o pombo se perder. Quais são as chances? Você não precisa se preocupar com o fato de sua carta ser interceptada por alguém. Quem usa pombos-correios hoje em dia, afinal? Elevador versus catapulta Os elevadores são lentos. Para chegar ao vigésimo andar, você demora cerca de meio minuto. Uma catapulta pode levá-lo em 5 segundos. Talvez um pouco machucado, mas é muito tempo economizado. Uma catapulta não é precisa. Portanto, onde você vai parar na próxima vez é sempre um jogo de adivinhação divertido. Se você trabalha em um prédio alto, uma viagem de catapulta ao seu andar, o energizará melhor do que qualquer café. E se você vive em um apartamento, ter uma catapulta no quintal do prédio é como ter seu próprio parque de diversões. Sistema de alarme versus uma cobra de guarda Os alarmes são barulhentos e inúteis se tudo o que eles fazem é acordá-lo. Uma víbora de guarda não faz barulho, então você sempre terá uma boa noite de sono. Se for usar uma cobra em vez de um alarme no carro, enrola no volante. Eu pagaria uma fortuna para ver a expressão no rosto de um ladrão de carros. Os alarmes podem ser acionados por gatos, pássaros ou pedestres inocentes. Nenhum deles chegaria perto de uma cobra de guarda, então não há alarmes falsos aqui. Os criminosos geralmente ficam assustados e fogem com o som do alarme. Uma cobra de guarda garantirá que eles não cheguem muito longe. Matrícula na academia versus um urso faminto Frequentar uma boa academia custa uma fortuna, enquanto encontrar um urso na floresta é absolutamente grátis. Se você gritar com um urso e parecer ameaçador o suficiente, há uma boa chance de ele desaparecer. Seu personal trainer na academia? Não. Não ir para a academia pode se tornar um mau hábito, mas ao encontrar um urso faminto, não haverá escolha a não ser fugir. Você nunca se sentirá tão bem depois de um treino de academia, quanto depois de escapar com sucesso de um urso faminto. Guitarra elétrica versus ukulele Qualquer pessoa pode tocar heavy metal com uma guitarra elétrica. Tente fazer isso com um ukulele. Se houver uma oscilação de energia, sua guitarra elétrica se tornará um pedaço inútil de madeira e arame. O ukulele será sempre um ukulele. Se você é grande e musculoso, mas quer se sentir fofo pela primeira vez, o ukulele instantaneamente lhe dará essa chance. No intervalo entre as músicas, você pode pegar dois outros ukuleles e fazer malabarismo com eles. TV versus tapeçaria Na TV, há muitas notícias, a maioria das quais não são muito boas. Fazer tapeçaria nunca vai deixá-lo triste. Existem tantos canais para escolher que você pode se perder. Fazer tapeçaria o libertará da agonia de optar. Com uma TV, você precisa aguardar novos episódios do seu programa favorito, às vezes durante uma semana inteira. Mas pode olhar para uma tapeçaria pelo tempo que quiser, mesmo por semanas a fio. E, finalmente, a maior e mais importante questão da história da humanidade. Qual é a diferença entre panquecas e crepes? O fermento! Que a paz esteja com você! Ei, se você aprendeu algo novo hoje, curta este vídeo e o compartilhe com um amigo. E aqui estão alguns outros vídeos legais de que eu acho que você vai gostar. Basta clicar à esquerda ou à direita e permanecer no lado incrível da vida!